Muito boa tarde, rapaziada. Eu sou Mozart Baez, para quem me conhece, também vulgo MozartMZ. Sou MC, residente da Batalha do Tanque, apresentador durante alguns anos, estou de volta. E vamos conversar um pouco hoje sobre a introdução, a história do hip-hop, certo? Queria primeiro aqui celebrar essa iniciativa da Batalha do Tanque, que está trazendo uma comunicação mais próxima para a gente, para a gente poder estar aqui abordando assuntos de interesse comum e assuntos que estão diretamente relacionados ao que a gente vive, à nossa cultura. Não sou nenhum especialista, mas vi dividir um pouco do que eu conheço e a gente somar essas ideias, toda a colaboração é sempre bem-vinda. A gente vem falar hoje um pouco da história do surgimento do hip-hop, é um viés que já foi abordado por outros interessados, outros estudiosos, e que a gente vem trazer, nenhuma verdade absoluta, mas uma visão, traz, qualquer um que você perguntar, vai remontar a Nova York em 1970, ali mais ou menos a década de 70, onde surgiu o que a gente entende como hip-hop hoje em dia. Mas para a gente falar sobre isso, a gente precisa entender o panorama que levou a Nova York àquela década de 1970, que foram os anos anteriores, porque na década de 1960, os Estados Unidos passaram por diversos movimentos, principalmente movimentos da cultura negra, que balançaram essa geração e fizeram um pano de fundo para a década subsequente de 1970. Na década de 60, você tem as Panteras Negras, você tem o Movimento dos Direitos Civis em 64, você tem o Movimento do Direito ao Voto dos Negros em 1965, você tem o auge de Malcolm X na década de 60, o auge de Martin Luther King, o assassinato de Malcolm X em 65, de Luther King em 68. Então a galera que vem para 1970, já vem com uma ideia de revolução, já vem com uma ideia de expressão, principalmente as minorias, que eram muito apoiadas pelos discursos dessas grandes figuras. Então, 1970, além de trazer todo esse peso cultural, vem também da recessão do petróleo, que é uma crise que jogou a prefeitura de Nova York num estado que dispensava policial por falta de condição de pagamento. Então, para ter ideia da decadência que a cidade alcançou, os investidores fugiam de investir nessa época por falta de estrutura econômica e isso reflete muito em estrutura social. E isso refletia principalmente em South Bronx, que é na parte sul do Bronx, onde a galera era realmente segregada. Existia, por exemplo, já nessa época, falando mais num panorama cultural, Existia mais nessa época já o disco, né? O disco estava batida, estava estourado e existiam grandes boates já, inclusive frequentada por pessoas negras, mas que os negros de South Bronx eram excluídos, dada a discrepância social que existia ali, né? Então, acaba criando um nicho, um nicho cultural onde as pessoas viviam e acho que o paralelo mais próximo que a gente pode trazer, apesar de ser completamente diferente, são as comunidades que a gente tem no Brasil, não é nem próximo. Acho que é o paralelo que a gente pode traçar, mas é completamente diferente, a dinâmica social, a história, tudo isso. Mas essas regiões, elas eram principalmente povoadas por latino-americanos, porto-riquenhos, mexicanos e negros, que eram uma galera socialmente excluída de diversas formas. Então você tem esse panorama cultural, social, que vem da galera de revolução, de expressão, você vem de um panorama financeiro onde a galera não tem grana para frequentar outros lugares, além da sua própria comunidade, né? Então você desenvolve opções de lazer ali dentro. E toda uma outra face social também, né? Além das opções de lazer, você tem o desenvolvimento de gangues, você tem o desenvolvimento das milícias armadas contra a polícia, que iam no Bronx para matar mesmo em diversas situações, é, novidade nenhuma, e prioritariamente matando o negro, matando o latino, então você tem a formação desses grupos armados, que tinham resistência à polícia para, teoricamente, proteger a comunidade. Mas existia ali também tráfico de droga, existia toda essa rivalidade, grandes grupos armados, inclusive o Black Spades, que é um grupo célebre, de onde vem o Afka Bambata, né? O fundador do Afka Bambata, ele era do Black Spades, que era um desses grupos que era para proteger a comunidade dos policiais, proteger da lei, teoricamente, e muitas expressões culturais vieram disso, né? O grafite nasceu também nessa época, com a galera popularizando as tags, os DJs já eram aclamados até pelo desenvolvimento da disco, mas eles não estavam exatamente na vertente que a gente entende hoje como hip-hop. Isso foi acontecer lá em 1973, né? Se você for perguntar a alguém, vão te jogar nessa direção ali, que é o Kool Herc, K-O-O-L-H-E-E-R-C, procura aí que vai te dar essa direção. Esse moleque jamaicano, bravo, né? A gente sabe a importância da Jamaica, porque nessa época os aparelhos de som que chegaram nas ruas em poucos números, para fazer esse tipo de dinâmica de você conseguir... O que os caras faziam? Deixa eu explicar melhor para a gente ter uma ideia. LP. LP são discos chamados longplay, eles são fabricados com vinil, e ao redor deles são grandões, assim, ó. Ao redor dele você tem ranhuras, que utilizados nas máquinas, assim, que hoje a gente conhece como vitrola, né? Mas nessa época eu não acredito que eles chamassem assim. Elas linhas a música por essas ranhuras com agulha. O que os caras faziam era tocar dois discos idênticos ao mesmo tempo, e prolongar a parte do instrumental. Eu estou tocando aqui esse disco, e está rolando o instrumental. Aí eu pôr cinco aqui o tempo, ó, corto ele, boto para rolar esse aqui, e continuo o instrumental indefinidamente. Então esse moleque, o Cool Luck, ele tocou numa festinha. Alguns dizem que ele organizou, outros dizem que a irmã dele que organizou essa festa, ele ia tocar como DJ, um moleque jamaicano. Ele ficava prolongando essas bases, principalmente de funk, de soul, de James Brown, tocando aquela parada ali. E aí tinha o... Como é que é? Cochlar Rock. Cochlar Rock, o primeiro MC do mundo, reza a lenda, né? Esse... Ele era MC, e o Cool Luck ficava ali, pá! Só voltando o beat do instrumental, e o Cochlar Rock rimando. E aquilo ali, mano, pegou uma galera. Aí também nesse princípio, a gente tem o África Bambata, que criou lá a ONG do Zulu Nation, acho que nesse mesmo ano, se eu não me engano. Em 1973, um pouco mais pra frente. Você tem o Grand Master Flash, que vem esculachando com tudo também. Acho que no final das contas, se você for ver a representatividade pra muita gente, vão dizer que o Grand Master Flash e o África Bambata tiveram um peso um pouco maior, mas o Cool Luck é apontado como esse primeiro cara a pegar esse estilo aí e rolar. Só que o que acontece, mano? Muito legal, isso se popularizou, mas ninguém tinha condição de tocar essa porra, porque ninguém tinha equipamento de som. Desculpa que eu tô dando aula aqui, tô falando essa porra, né? O linguajar da galera já vai mais ou menos nessa pegada. A galera não tinha condição, não tinha equipamento pra tocar isso. Então, isso foi fazer o grande boom, mesmo em 1977, que se você for procurar, acho que até no Todo Mundo Odeia o Cris, se bobear, vai ter, que foi o grande apagão de Nova York. Em 1977, teve um blackout de 72 horas em Nova York, e vagabundo foi roubar aparelho de som. Invadiram loja de eletrônico e roubaram um monte de aparelho de som e na semana seguinte estava explodindo de festa pela cidade inteira. Então, essa galera que estava despossuída na época, estava sem recurso financeiro pra buscar alguma coisa, na adversidade que aconteceu, né? Foi uma noite de saque absurda nos Estados Unidos, a galera focou muito em pegar aparelho de som. E aí você tinha todo mundo fazendo o que chamava de hip hop. O break dance veio em cima dessa pegada aí, igual louco, porque o que que acontecia? O DJ se ampliava o instrumental e aí os b-boys vinham em cima, vinham dançando, vinham no cypher, que é esse encontro de b-boys pra fazer esse duelo de dança. Eles vinham pro cypher. Mas aí o que que acontece? Os MCs vinham junto ali, ó, e os b-boys estavam dançando, eles iam rimando em cima da batida. Ali que estava tendo. Não tinha nem o que fazer no beat pra MC rimar. O MC era o cocô do cavalo do bandido. A parada era o DJ. O DJ tava tocando, depois o DJ era o b-boy. Aí o MC encostava ali de mosquinha pra pegar o beat do b-boy e ficar rimando. O que a gente chama de cypher hoje, que os MCs se encontram em rima, deriva daí. Deriva desses encontros de b-boy, onde os MCs ficavam rimando seus freestyles ali. E aí a gente acaba tendo toda essa dinâmica. Nessa época, cara, a parada deu uma expandida boa, mas eu trouxe algumas anotações aqui, evidente, eu tô falando já uma meia hora, mas eu não vou ter cabeça pra ter tudo de uma vez só. Então eu trouxe algumas, já passei a maior parte aqui dessas anotações, graças a Deus. E aí, cara, a gente vai seguindo, a gente já tá em 77, que eu tô falando aqui, né? Eu já desci meia hora de aula aqui. Em 1979, a gente já tem aí o primeiro grupo gravando, gravando, gravando música de hip hop, né? A gente tem o Fabulous Five com o Grandmaster Flash. E em 81 ele traz a primeira música de hip hop com cunho de crítica social contra a cultura, né? Porque nos seus primórdios ela refletia muito mais aquela dinâmica de festa ou da vivência ali da sua comunidade, refletia muito mais esse retrato do que propriamente o cunho social. Mas o que a gente observa, então, em 81 é o Grandmaster Flash lançando essa música que traz essa crítica e traz o hip hop pra um outro lado, que é o de crítica social também, uma arma de uso político. Não político, né? Entende? Político social, né? Uma maneira de fazer política social dentro da comunidade. Deixa eu beber uma água aqui. Aí nessa época você tem principalmente esses expoentes, né? É o Kulurk e o Grandmaster Flash. E você tem a The Light, o MC. Como é que eu vou te achar o nome desse bagulho aqui? Que essa música foi uma que explodiu legal, rapaziada. Isso aqui, ó. Strass 81, Big... Então, o que que acontece? A gente tem 77, o apagão, 79, 81, e aí a gente entra na década de 80. A década de 80, cara, pro hip hop, foi onde começou o que chamam de Golden... Golden... Golden era aí, né? Golden era do hip hop. De 1985 ali pra 1990 e pouco, que foi a explosão braba daquilo que a gente conhece mais hoje, como o KJM Play ali, tem Notorious, o Tanklan, o KS1, tem o Nice, o Run DMC, o Public Enemy, o NWA, o Tupac, todo mundo dessa década de ouro. Fala comigo, diretor. Tudo fluindo? Eu não preciso se alguém tiver com o microfone aberto pra fechar. Tiver alguém na sala com o microfone aberto e puder dar uma fechada pra dar uma colaborada acho que tá dando uma interferênciazinha aqui pelo que os meus felas me falaram. Tá certo? É isso. É isso? Você é o que eu vou fazer. Então, vamos prosseguir. Então a gente entra nessa era dourada aí do hip hop, era de ouro, né? De 1985 até 1900 e pouco, não sei precisar o ano exato, em que surgiram grandes nomes e entre esses grandes nomes surgiram Notorious e Tupac, né, cara? que foi o... Acho que talvez uma das contendas, se não a contenda mais famosa do hip hop até hoje que é a velha história do West Coast East Coast Costa West, Costa Leste a treta do século e começou, cara, com um ataque à música da NWA na real, né? Straight Out Compton que os caras lançaram como é que é o nome da música? Fuck Compton? Acho que é Fuck Compton. Vou ter que... É, Fuck Compton. Foi o Team Dog. O Team Dog lançou a Fuck Compton, cara, que era pra NWA e... E tudo bem, né? Começou essa treta maior aí porque já rolou logo um monte de respostas rolou a Compton Most Wanted do DJ Quick e aí o Dr. Dre saiu da NWA pra poder abrir a Death Row né? Junto com o Suge Knight Ele abriu a Death Row com o Suge Knight e... e ao mesmo tempo tava rolando a do Puff Daddy que é a... Big Boy? Bad Boy? Como é que é? Bad Boy? É isso aí mesmo de volta, rapaziada. Desculpa uma pequena interrupção aqui e falha técnica. Mas é bom pra gente retornar o fio da meada. A gente tava aqui falando sobre a rivalidade de Notorious Big e Tupac Shakur ou Costa Oeste e Costa Leste, né? Porque não ficou só neles. Esse foi o grande problema. É... Eram duas estrelas do Hip Hop, né, cara? Tavam numa época muito forte da carreira quando em 94 o Tupac é baleado no estúdio da Bad Boy, se eu não me engano que era a gravadora do Puff Daddy, né? E do outro lado da moeda tinha o Dr. Dre que tinha saído da NWA e abriu a gravadora com o Suge Knight a Death Row e aí rolou, cara que o Tupac tava preso depois de ter sido baleado e o Big assinou com a Bad Boy que era a gravadora do... do... do Puff Daddy que o Tupac achava que era treta era de lá pra balear ele disse que o Big sabia do esquema e que não falou nada aí quando ele sai ele lança All Lies on Me All Lies on Me e aí ele ataca o Puff Daddy ele ataca o Notorious e aí o Notorious vai e lança em 95 com o Ruxotia né, que é quem atirou em você e... e aí, meu mano o bagulho foi pegando fogo foi crescendo tanto que ultrapassou os limites do Tupac e do Big a briga tornou-se do Sidney Knight com o Puff Daddy os dois donos da gravadora já tinham histórico de briga e aí se envolveram até o caroço no bagulho aí o... o Tupac lança Hit Them Up essa vale a pena ouvir Hit Them Up que é... o... 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 o exórdia da... da Diz e aí ele é... ele é assassinado né, brother e um ano depois o Notorious é assassinado o Notorious chegou a dar algumas declarações que achava que essa era uma guerra inventada pela mídia uma guerra inventada pela imprensa mas acabou culminando com a morte dos dois e nunca foi nunca foi nunca foi desvendada a Netflix tem um documentário que chama Unsolved que trata sobre isso também não dá uma resposta definitiva mas é bem legal pra quem quiser acompanhar e conhecer um pouco mais a gente tá fazendo essa introdução aqui então a gente acaba resvalando em alguns assuntos porque se a gente parar pra falar de cada treta o bagulho fica sério né a gente nem envolveu o Diaholi a Mordurin que o 50 Cent porque isso também vai bem mais pra frente então a gente vamos pegar um pouquinho dessa parte pra poder falar sobre a chegada do Hip Hop no Brasil ela acontece ainda na década de 80 ali em São Paulo na Avenida 24 de Maio deixa eu consultar meu material aqui 24 de Maio isso mesmo na Estação de São Bento a galera já se reunia pra consumir esse Hip Hop que vinha do Bronx mesmo e daí surgiu uma galera o Robin Hood o Taíde Nelson Triunfo também a galera já se reunia ali nessa nessa galera pra poder puxar esse Hip Hop que é a raiz do nosso Hip Hop aqui no Brasil nessa época o Rap Hood já tava lá caralho foi mal porque eu puxei o bagulho aqui aqui no centro de São Paulo fazendo esse consumo de Hip Hop divulgando essa cultura e dali também dessa galera foi da onde saiu a Consciência Black volume 1 né que trouxe Racionais trouxe porra mais uma facção central depois lançou em 95 acho que o primeiro Rap Gunster que a gente chama no Brasil com a facção central e a facção central inclusive teve em 99 uma faixa que foi proibida pelo Ministério da Justiça eu acho cara acho que é do Ministério da Justiça eu acho que foi proibido no Brasil você vê como é a censura da parada mas veio muito espelhado nesse movimento cultural dos Estados Unidos e expandiu principalmente acho que o maior precursor todo mundo sabe e caraca o cachorro e aí nessa década de 90 a gente tem o lançamento do primeiro disco do Racionais em 93 o Raio X do Brasil tem eles tocaram até no show do Public Enemy aqui em São Paulo lá em São Paulo abrindo o show do Public Enemy em 93 tão grande foi o sucesso em 95 facção central sai com esse Juventude de Atitude que foi considerado o primeiro rap gangster do Brasil literalmente e soltou isso aqui a uma guerra em 99 que foi esse que foi proibido pelo Ministério Público na real o Ministério Público proibiu o clipe de exibição no Brasil porque considerou sei lá subversivo mas isso já em 99 aí em 97 tem Racionais lança Sobrevivendo ao Inferno que repercute até hoje o disco icônico da cultura brasileira no hip hop e dirigiu o desenvolvimento da cultura até então pra muitos lados e acho que agora a gente vem partindo pra uma época mais atual depois desse desse grande impacto aí que tiveram tanto Racionais quanto Facção Central quanto Detentos do Rap como é que é aquela que é o Gustavo Pacificadores e aqui pro nosso lado muito Gabriel Pensaduro e aí já mais pra frente aqui puxando bem mais pra frente o Quinto Andar toda essa galera que veio semeando pra gente chegar numa época que a gente está hoje né gente está hoje não que até pra chegar na época de hoje desde o Quinto Andar já tem chão pra caramba é praticamente a história de todo mundo que a gente conhece sim mas aí já depois dessa época você já chega pra um cenário que reverreteu pro cenário de batalha né cara que curiosamente acho que se a gente for atrelar o tempo como um paralelo a gente está há muitos anos atrás na mesma cultura americana a gente segue um espelho com um tempo um pouco atrasado né cara não reflete exatamente a imagem do que está acontecendo lá embora hoje a discrepância seja muito menor do que já foi né então a gente trouxe a gente vem com todo esse cenário que ele reflete lá da gringa uma expressão cultural de uma minoria que aprendeu a se expressar através dessa música através dessa cultura na unificação dos quatro elementos do hip hop como o África Bambata pregou pela primeira vez o DJ o MC o break dancer e o grafite isso tornou uma expressão tão grande tomou um tamanho tão grande um vulto tão grande que atravessou o continente Portugal é um expoente gigante de rap a França é um expoente gigante de rap o Brasil hoje é um expoente gigante de rap graças a esse movimento que nasceu lá mas graças também muito a essa galera que movimentou que fomentou movimentou né e fomentou essa cultura aqui no nosso país o X o Dexter o Racionais o Sabotage o Funkeiro aqui mais pra frente também com a nossa galera e agora fatalmente toda essa geração que passou pelas batalhas toda essa geração que vocês acompanham e que fizeram o rap tomar um tamanho muito maior do que ele já teve no nosso país hoje é uma expressão de cultura reconhecidamente relevante a gente tem gerações que já nasceram consumindo agora a cultura do rap só a batalha do tanque aí já tem 10 anos então a gente sabe a gente sabe que hoje já nasce alguns moleques alguma galera assim como acredito tem você aí do outro lado já também um pouco mais novo e tá interessado tá querendo conhecer mais do hip hop e a história que ele tem por trás então se você for procurar as suas próprias fontes é o que eu sugiro que vá fazer o que a gente traz pra vocês é sempre uma ideia uma maneira de vocês se interessarem pelo assunto e fazer suas próprias buscas suas próprias descobertas tá certo foi uma síntese bem síntese do que a gente tem tido como história do hip hop mas a história ela continua sendo escrita a cada dia a cada roda que acontece a cada estúdio que é aberto e vale a gente observar como ela vem progredindo eu fico devendo um pouco mais pra falar daqui pra frente sobre a história do hip hop no Brasil pra gente ter uma aula mais localizada nisso porque a gente acabou abordando muito o cenário de fundo panorâmico dos Estados Unidos e eu tentei sintetizar o máximo que eu pude porque eu trouxe bastante material mas consegui reduzir num tempo muito rápido meu speed flow pra falar sobre a história também tá funcionando e lembrando que é um módulo também sim então a gente fez a introdução a história do hip hop hoje a gente vai fazer então depois a história do hip hop no Brasil vamos destrinchar um pouco mais isso os lançamentos dos grupos daqui como foi esse impacto como o rap se moldou a nossa cultura como houve a inserção de elementos a gente passa da década de 80 desde quem foi o percursor do rap a gente faz a década de 90 com a readaptação e a gente traz a partir dos anos 2000 toda essa cultura de hip hop como foi expandindo como as rodas surgiram pra onde elas foram e os artistas que partiram daí a gente traz mais algumas novidades a Batalha do Tank tentando trazer um pouco mais de proximidade entre o público e a gente e assuntos que sejam competentes a nossa alçada tá certo? dúvidas, críticas e sugestões mandem pra gente vai ser sempre um prazer atender espero que tenham gostado a gente se encontra em breve pra mais uma aula se tiver alguma dúvida aí agora pode aproveitar aqui na conversa quando eles tomam água gente se tiver alguém alguma dúvida e quiser fazer pode fazer agora que é a hora o bate-papo vai estar liberado e é isso se alguém tiver alguma pergunta a gente vai aguardar aqui um minutinho e meio e lembrando que isso é um módulo na sua opinião qual a representatividade do Eminem pro rap? cara então a gente nem acabou nem falando do Eminem o Eminem tem uma representatividade muito maneira não só pelo talento absurdo que ele tem mas pela história de vida que ele tem acho que todo mundo que se interessa por hip hop já assistiu 8 Mile pelo menos uma vez e eu particularmente gosto muito do trabalho do Eminem da maneira que ele canta as músicas dele a capacidade que ele tem de contar história não desperdiça a linha tá sempre falando alguma coisa e a representatividade do respeito que ele tem do movimento negro o cara mais branco que eu já vi na vida o cara quase transparente e mostra que o importante mesmo é a pessoa que você é tá ligado? é como você se posiciona e ele se posicionou ele se posicionou contra o Trump ele se posiciona quantas vezes for necessário porque tem a história de vida que tem tem caráter e eu acho que ele fica pra minha história pessoal então é de uma relevância absurda comecei a fazer freestyle depois de ver o filme dele então pra mim tem a relevância muito grande hoje eu vou falar um pouco sobre os macetes pra apresentação pra ser um bom mestre de cerimônia a gente fala um pouco de show a gente fala um pouco de roda cultural e vamos fazer esse bate-papo a gente já vai voltar fica esperto faz um sanduíche vai ali toma um café de artista a gente vai mandar o link lá no grupo e vai ser o próprio vai me dizer que vai começar a próxima aula falando sobre apresentação olhar é isso tamo com vocês valeu deixa eu ver se tem mais alguma outra se tiver mais alguém temos aí mais 3 minutinhos parei 5 pra poder dar essa atenção no final aí hobby goblins ficou muito bem então fechou então fechou tem uma época que a gente volta rapaziada tamo junto tchau tchau Obrigado.